Sait Bora 24 Horas, estamos aqui no estádio Antônio Carlos Magalhães, no campeonato Arnaldão, com nossas amigas Jandir e Marisete, elas que vão falar um pouquinho sobre a vindagem, essa movimentação no estádio, vindando uma renda extra para vocês. Bem, né? A senhora nos passou a informação que nesse campeonato não se cobra taxa nenhuma, coisa que não vinha acontecendo nos campeonatos passados, é verdade? O que a senhora tem a falar sobre isso? Eu acho assim, que muitas vezes a pessoa vê, porque não tem o emprego, não tem renda nenhuma, aí vai todo mundo, você pede a fiar, para poder acompanhar o dinheiro do pão, a gente não tem nem condição de pagar, vai tráfego, entendeu? Aí chega aqui, mende aquele contorno, paga a cerveja, que não é dele, aí vai pagar, mas nesse campeonato, graças a Deus, a senhora não paga nenhuma taxa? Não, esses dois jogos, esse ano, não paguei nada. Vocês estão satisfeitas? Muito, muito, muito bem, apesar que eu estou sem tempo, mas enquanto ficar o joguinho, eu estou aqui para a cerveja, eu estou comprando a cervejinha, me encaixando o truco, ganhando a corredinha, para comprar o banco, e eu estou aqui para a cerveja,